Para vocês, eu estou aqui até cremer, porque eu estou emocionado, entendeu assim? Porque um dos meus sonhos é entrevistar a Hebe, um ícone da televisão brasileira, e diria, olha ali que é a mãozinha, como que está? Mas o mais importante... Segura para mim aí, assim, aí pronto, encosta me entrevista um pouco. O mais importante não é Hebe Camargo, não somos nós. O mais importante realmente é o povo acreditar, ele sabe onde vai ser realizado o dinheiro dele, onde vai o dinheiro. Então, isso é que eu acho importante, é muito bonito, é um prazer, é uma honra participar do Teleton, justamente por isso. Daqui em agosto, eu estarei aqui de volta para inaugurar o centro. Tudo isso é muito rápido, é uma coisa maravilhosa, é uma realidade. Então, não fique tremulo por minha causa, fique tremulo de emoção justamente pela realização. Aí, valeu, obrigado.